A posse da nova diretoria do Partido Republicano Brasileiro aconteceu na noite desta sexta-feira no auditório da Assige. O empresário jataiense Bruno de Carvalho Modesto agora está à frente do partido em nossa cidade. Veja bem, o PRB é um partido que já tem um certo histórico em Jataí. Nós vamos repaginá-lo. A nova diretoria está em consonância com as expectativas eleitorais, vamos dizer assim. Nós temos que apresentar, além de bons candidatos, bons projetos, boas propostas na área das políticas públicas. E como é para você estar tomando posse hoje da presidência do partido? É uma coisa nova para mim. Nunca participei desse ambiente político. Está sendo muito interessante. Minha família nos apoia. E queremos fazer um bom trabalho na gestão desse diretório aí. O ex-deputado federal Ricardo Quirino esteve prestigiando a solenidade. Ele faz uma avaliação positiva do atual presidente. O PRB vem desde 2012 tentando se afirmar no município. Não conseguiu. Fez uma eleição em 2012, sim, muito aquém do que poderia fazer. E a partir do momento que nós tivemos a vinda de lideranças políticas, de pessoas envolvidas, compromissadas, então o partido cresceu muito. E hoje nós temos uma real perspectiva de fazer um trabalho muito bom nas próximas eleições. O PRB é um partido que está crescendo no Brasil todo, né? Nas últimas eleições, foi o partido que mais cresceu em todo o país. E a gente não poderia aceitar que um município de tamanha importância, não só político, mas como econômico no estado de Goiás, que é a Jataí, uma cidade fantástica, o PRB ficasse aquém do caminho que ele está traçando em todo o país. O que você acha que vai ser agora o partido aqui em Jataí com o Ricardo à frente da presidência? O nosso Bruno, né, ele assume hoje a presidência, faz parte do que nós falamos antes, de pessoas de respeitabilidade no município, pessoas ligadas ao meio político, ele é envolvido com o comércio, com o ramo comercial, e faz até um alinhamento, que hoje nós temos um ministro da indústria e comércio. Então, é esse projeto que temos a certeza que o partido vai desenvolver, vai crescer e entra com mais respeitabilidade nessas próximas eleições. A gente está esperando uma eleição fantástica e inédita para o PRB aqui. O deputado federal João Campos também esteve presente. Ele é considerado o segundo deputado mais atuante do estado. Na oportunidade, ele falou da atual situação do partido frente ao cenário político que o país enfrenta e da perspectiva de trabalho do atual presidente do partido em Jataí. Eu vejo de forma muito positiva. O PRB foi o primeiro partido a deixar a base da presidente Dilma. Uma demonstração de desprendimento em favor do país. E depois, foi o primeiro partido a se comprometer em apoiar o impeachment, o afastamento da presidente Dilma. Por entender que as circunstâncias daquele governo, se ele persistisse, o Brasil ia para o fundo do poço. Então, é uma atitude patriótica, uma atitude em favor do país. E o PRB foi um outro dado interessante, que foi o único partido que era da base daquele governo e ao que decidir-se votar pelo afastamento da Dilma, o fez de forma uná. Toda a bancada votou em uma única direção, em uma única posição. E agora, com a assunção do Michel Temer, o partido também, dentro dessa visão, em favor do país, convidado que foi para dar a sua contribuição, aceitou. E estou ocupando um dos ministérios mais importantes do ponto de vista da geração do emprego, da geração de renda, da retomada do crescimento, que é o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Nesse sentido, é muito simbólico, inclusive, a nossa reunião acontecer hoje na Associação Industrial e Comercial aqui de Jatai. Porque essa é a responsabilidade hoje do partido no Brasil. facilitar a vida do empresário para gerar riqueza e gerar emprego. Como que você acha, como que você vê essa nova presidência aqui em Jatai? Olha, eu vejo com muito entusiasmo, né? O Bruno é uma pessoa entusiasmada, vocacionada, tem aptidão para atividade política, demonstra muita responsabilidade. O partido já está estruturado aqui, mas ele pretende dar maior musculatura ao partido. e nós vamos participar de forma muito ativa do processo eleitoral aqui em Jatai. Dentro de um espírito de mudança para a cidade, de um espírito de ter uma administração voltada para as pessoas, para a nossa gente, penso que essa é a grande expectativa do povo de Jatai. E o nosso partido quer dar a contribuição aqui também. E o nosso partido tomando de Jatai? E o nosso partido por Jatai?